Olá, meus seres de luz! Espero que todos estejam bem. Hoje, gostaria de compartilhar com vocês uma emocionante psicografia do grande e incomparável Guilherme Caran. Ele, sem sombra de dúvida, foi um dos artistas mais geniais da história da comédia brasileira. Recebida na data de 21 de dezembro de 2023, esse encontro ocorreu em um centro espírita na cidade de Balneário Camboriú, Rio Grande do Sul, psicografada pela médium Maria da Graça Gonçalves. Antes de nos aprofundarmos nas palavras tocantes desta carta psicografada, gostaria de fazer um pedido especial a todos vocês. Se desejarem, deixem seus nomes ou o nome de um ente querido nos comentários. Assim, poderemos incluí-los em nosso grupo de oração, que se reúne todas as sextas-feiras às 18 horas em nosso centro. Nosso objetivo é oferecer o suporte espiritual necessário durante os momentos difíceis por meio de nossas preces e vibrações positivas direcionadas. Para aqueles que ainda não se inscreveram em nosso canal, convido-os a fazê-lo agora mesmo. Ao se inscreverem e deixarem um like em nossos vídeos, vocês nos ajudam a continuar levando estas mensagens transformadoras para mais pessoas. Juntos, podemos espalhar a luz e o conhecimento que tanto nos orientam em nossa jornada terrena. Agora, vamos relembrar brevemente a marcante trajetória desse incrível astro e, em seguida, adentraremos a carta. Boa noite, senhoras e senhores. É com o maior orgulho que lhes apresentamos daqui, do palco auditório da PR-9. A sua, a minha, a nossa estação, sob os auspícios de Misty Field, o shampoo perfumado, a grande atração desta noite de gala, a fantástica, maravilhosa Lola Moreno. Você teve a coragem de recusar um sorvete? Não me amola, Porfírio? É uma pena, assim, eu não vou poder observar a sua língua maravilhosa sorvendo gelado com sensualismo. Guilherme Caram, cujo nome de batismo era Guilherme Pontes Caram, foi uma figura icônica e amada no cenário artístico brasileiro. Desde sua infância, nascida em 8 de outubro de 1957, ele já demonstrava um brilho peculiar, sendo descrito como uma criança inteligente e incrivelmente divertida, que irradiava alegria e energia ao seu redor. Seus primeiros sonhos profissionais apontavam para a medicina obstétrica. Até que aos 12 anos uma experiência durante um parto fez com que ele repensasse suas aspirações. Apesar de sua vivacidade, Caram enfrentou desafios em sua juventude, incluindo questões de peso que o fizeram lidar com a necessidade de controlar seu corpo. No entanto, sua determinação e paixão pela arte o levaram a explorar outros caminhos, incluindo a arquitetura e as artes plásticas. Eventualmente, ele encontrou seu verdadeiro chamado na carreira artística. Convencer sua família de sua escolha não foi fácil, mas Caram perseverou e conseguiu estabelecer-se como cantor, colaborando muitas vezes com seu irmão Alfredo em apresentações de grande sucesso. Sua voz melodiosa e talento para entreter o público o levaram a explorar diferentes facetas da arte, incluindo o teatro e a comédia. Foi no palco que Caram realmente brilhou. Sua inteligência cênica e sua habilidade de criar personagens únicos o destacaram, especialmente em programas de televisão como o lendário TV Pirata, onde ele criou uma série de personagens memoráveis que cativaram o público brasileiro. Sua presença na TV foi marcante e ele rapidamente se tornou uma figura querida e respeitada no meio artístico. Além de sua atuação na TV, Caram também deixou sua marca no teatro e no cinema, participando de novelas e filmes que o consagraram como um dos grandes talentos do entretenimento brasileiro. Seu carisma e sua capacidade de fazer as pessoas rirem o tornaram um dos comediantes mais queridos do país. No entanto, nos últimos anos de sua vida, Caram enfrentou uma batalha contra a síndrome de Machado Joseph, uma doença genética degenerativa que afeta o sistema nervoso. Infelizmente, em 7 de julho de 2016, aos 58 anos de idade, ele nos deixou, deixando para trás um legado de alegria, talento e inspiração. Sua partida foi uma perda imensa para o mundo do entretenimento, mas seu espírito e sua contribuição para a cultura brasileira jamais serão esquecidos. Agora, vamos à carta do nosso irmão. É com imensa ternura e gratidão que me dirijo a vocês nestas palavras que fluem do meu coração para o seu. A jornada que empreendi, partindo deste mundo físico para o plano espiritual, foi marcada por desafios e aprendizados que desejo compartilhar convosco. Minha querida esposa Betina, minha rocha firme nos momentos de tribulação, e meu amado filho, fruto do nosso amor e fonte de orgulho, permitam-me expressar a imensidão do amor que sinto por vocês. Em cada pensamento meu, em cada suspiro de saudade, vocês estão presentes. Betina, sua presença ao meu lado foi meu refúgio, sua dedicação, meu conforto. Meu filho, testemunhar sua jornada até a formatura em direito enche meu peito de alegria e gratidão. Que vocês encontrem na força do nosso vínculo à luz que os guiará em cada passo. A minha partida foi apenas o início de uma nova etapa. Ao atravessar o véu que separa os mundos, encontrei-me com entes queridos que já haviam partido, incluindo minha mãe e irmãos. A paz que envolve esse plano espiritual é indescritível, e saber que eles estão bem e felizes traz um conforto imensurável. Entretanto, o processo de desapego do mundo físico não foi fácil. Presenciar meu próprio velório e em seguida meu sepultamento foi um momento de choque e reflexão. A compreensão de que minha jornada terrena havia chegado ao fim trouxe consigo uma mistura de sentimentos, desde a nostalgia até a aceitação serena do ciclo da vida. Fui guiado por seres de luz que me ensinaram que nossa consciência e nossas ações determinam nosso destino espiritual. Percorri caminhos sombrios, enfrentei meus próprios demônios internos, mas encontrei esperança na possibilidade de redenção e evolução. A presença amorosa de Jesus sempre esteve ao meu lado, iluminando o caminho mesmo nos momentos mais obscuros. Cada instante dessa jornada após o desencarne foi marcado pela compreensão do propósito maior que guia nossas vidas. A experiência no umbral foi uma prova de fogo, um período de aprendizado árduo e transformador. Compreendi que o amor divino é a força que nos renova, que nos liberta das amarras do ego e nos conduz à luz. Neste novo plano espiritual, encontrei paz e harmonia junto aos amigos que já partiram. Compartilhamos histórias, sorrimos das adversidades do passado e nos fortalecemos mutuamente. A caridade continua a ser nossa missão, estendendo a mão aos que mais necessitam e auxiliando na transição daqueles que ainda se encontram perdidos no umbral. Não sei se voltarei a reencarnar, mas se assim for, que seja com a consciência e a sabedoria que adquiri nesta jornada espiritual. Que cada um de vocês compreenda a importância do cuidado consigo mesmo e com o próximo, e que se lembrem sempre do amor incondicional que nos une. Com todo o meu amor e gratidão eterna. Guilherme Caran. Fim da carta. Mas e vocês, o que achavam desse incrível artista? Gostavam dos seus papéis? Qual deles você gosta? Comente, emita sua opinião que é fundamental para nós. Lembrando que o nosso objetivo é passar a mensagem e jamais denigrir nenhuma religião ou credo. A vida e a morte de Guilherme Caran, cujo nome de batismo era Guilherme Pontes Caran, são narrativas entrelaçadas por uma jornada extraordinária repleta de talento, paixão e resiliência. Nascido em 8 de outubro de 1957, no Rio de Janeiro, Guilherme desde cedo demonstrou um carisma singular e uma capacidade de cativar as pessoas ao seu redor. Sua infância foi marcada por uma curiosidade insaciável e uma inclinação para a arte e o entretenimento, características que se revelariam fundamentais em sua jornada futura. Inicialmente, Guilherme aspirava se tornar obstetra, mas aos 12 anos uma experiência durante um parto fez reconsiderar suas ambições profissionais. Esse evento traumático serviu como um ponto de inflexão, redirecionando seu foco para a arte e a expressão criativa. Apesar das expectativas familiares e das dificuldades pessoais, ele persistiu em seguir sua paixão, explorando diversas formas de expressão artística, incluindo a música, a arquitetura e as artes plásticas. Foi na música que Guilherme encontrou seu primeiro sucesso, colaborando com seu irmão Alfredo em apresentações que encantaram o público com sua voz melodiosa e sua presença cativante. No entanto, seu verdadeiro talento revelou-se na comédia, onde sua habilidade de criar personagens únicos e seu humor afiado destacaram como uma das figuras mais proeminentes do cenário artístico brasileiro. Sua ascensão meteórica na televisão, especialmente através de sua participação no revolucionário programa TV Pirata, solidificou seu status como um dos principais comediantes do país. Seus personagens hilariantes e sua capacidade de improvisação o tornaram uma presença indispensável na comédia brasileira, conquistando tanto o público quanto a crítica especializada. Além de seu sucesso na televisão, Guilherme também deixou sua marca no teatro e no cinema, participando de produções que ecoaram seu talento versátil e sua capacidade de se reinventar continuamente. No entanto, sua jornada foi marcada por desafios pessoais, incluindo questões de saúde que o afligiram nos últimos anos de sua vida. A batalha contra a síndrome de Machado Joseph, uma doença genética degenerativa, revelou a força de caráter e a coragem de Guilherme diante da adversidade. Mesmo enfrentando uma luta tão difícil, ele continuou a inspirar os outros com sua determinação inabalável e sua paixão pela vida e pela arte. Em 7 de julho de 2016, o Brasil perdeu uma de suas figuras mais amadas e talentosas, quando Guilherme Caran faleceu aos 58 anos de idade. Sua morte deixou um vazio na indústria do entretenimento e no coração de seus admiradores, mas seu legado vive através de suas performances memoráveis. Seu impacto duradouro na cultura brasileira e sua influência inspiradora sobre gerações de artistas. Guilherme Caran será lembrado não apenas por suas conquistas artísticas, mas também por sua humanidade, sua generosidade e sua capacidade de tocar a vida das pessoas com sua arte. Que sua memória continue a iluminar nossos corações e mentes, lembrando-nos do poder transformador da criatividade e da resiliência humana. Que seu espírito permaneça vivo através das risadas, das memórias e do legado duradouro que ele deixou para trás. Obrigada por chegar até aqui. Já deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder um só vídeo. Que a paz do senhor esteja com todos vocês e sua família. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.